O que será que uma casinha de barro tem a ver com o coração? Oras, o coração também é uma morada. Ah, que lindo. Mas não, absolutamente não é isso. Quem fez perguntas como essa foi um cientista brasileiro que tinha um coração de ouro e um dos cérebros mais brilhantes do mundo. E um bigodão. Quando entrou na faculdade de medicina, ficava estudando até tarde da noite, pelo período de duas velas inteiras. Seus amigos o apelidaram de duas velas. É, era dura a vida sem computador. Depois de formado, quando começou a atender as pessoas, ele costumava passar as noites entretendo os pacientes cujas famílias viviam longe. Carlos Chagas era cheio de amigos. Adorava música e fazia longas baladas em casa. Na época, isso se chamava sarau. E a galera percebia que era hora de ir embora quando ele começava a bater com os dedos na mesa. Um professor de Carlos Chagas, vendo que ele era brilhante, decidiu apresentá-lo para o cientista brilhante chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz despachou Chagas numa missão. Erradicar um surto de malária ao longo da estrada de ferro central do Brasil. Chagas começou a ver que os mosquitos não atacavam na natureza. Eles picavam mais as pessoas dentro de casa. O que a febre terçã tem a ver com as casas? Era isso. A devastação das matas fazia com que os pernilongos atacassem os humanos nas casas. Depois de picarem, ficavam cheios de sangue e pousavam no interior das casas para a digestão. Era mais fácil combatê-los ali, fumigando um inseticida. Oswaldo Cruz logo lhe deu toda a razão. E juntos, eles ajudaram a controlar a doença na região. Mas nessa viagem, Chagas percebeu uma outra coisa estranha. Algumas pessoas morriam muito cedo de um problema no coração. Um dia, ou melhor, uma noite, dormindo numa casinha de pau a pique, Chagas notou um inseto diferente que tinha o hábito muito folgado de picar o rosto das pessoas. Por isso, era chamado de barbeiro. Estudando o bichinho, encontrou outro organismo dentro dele. Um micro-organismo de uma célula apenas. Lembrou logo de um grande amigo que também estudava esse tipo de organismo. Assim, foi descoberto o tripanossoma cruzi. O nome foi em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz. Mas o que este tripanossoma teria a ver com o problema do coração? E foi uma garotinha de três anos, chamada Berenice, que mudou a vida de Chagas e de todos nós. Ninguém sabia o que ela tinha. Até que... O jovem Carlos Chagas, antes de chegar aos 30 anos de idade, faz uma das maiores e mais completas descobertas da medicina até hoje. O ciclo do barbeiro. Ou, como ficou conhecida, a doença de Chagas. Então, ele respondeu a nossa pergunta? O que será que uma casinha de barro tem a ver com o coração? O barbeiro se esconde nas fendas das paredes das casas, construídas com barro, palha e tiras de madeira ou bambu. Com a contaminação, o tripanossoma penetra no corpo e passa a viver inicialmente no sangue. Depois, nas fibras musculares, principalmente no coração, que incha. Como o da menina Berenice, que foi a primeira paciente diagnosticada com a doença de Chagas. Carlos Chagas ainda viajou muito pela Amazônia. Seu laboratório era um barco e classificou um montão de outros insetos e animais nos estudos das doenças tropicais. Alguns anos depois de voltar para o Rio, sucedeu o amigo Oswaldo Cruz na direção do Instituto de Manguinhos. Hoje, Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz. E ajudou a combater a febre espanhola. O país passou a ser autossuficiente em vacinas e hoje as exporta para o mundo todo. A Fundação Oswaldo Cruz produz mais de um bilhão de medicamentos ao ano. O legado de Carlos Chagas nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Legenda Adriana Zanotto